Oi minha gente, eu sou o Dragheli, tô aqui hoje trazendo mais um vídeo de Tire List com vocês. E hoje é dia de trazer uma Tire List sobre Minecraft. No vídeo de hoje, os mobs que eu mais gosto, os mobs que eu menos gosto, os inimigos, os mobs pacíficos, dou Minecraft em uma Tire List. O Minecraft é um jogo pixelado, amado por muitas gerações, e que com certeza vai continuar fazendo sucesso ao longo dos anos. Gerou diversos spin-offs como o Minecraft Legends e o Minecraft Dungeons, cuja gameplay você pode inclusive conferir aqui no cardzinho, tá bom? Mas agora sem mais delongas, vamos pra nossa Tire List, hein? Se você gostar do vídeo, se aproxiga aqui nos comentários, se inscreva no canal e deixa o like, que eu posso trazer mais conteúdos assim e também sobre outros jogos. Temos 5 categorias aqui, mentira, temos 6 categorias. Incrível pros melhores, muito bom, bom, ruim, terrível, e pro pior de tudo, o Tire Isso daqui, tá bom? Do melhor para o pior. Quanto mais em cima, mais eu gosto. Lembrando que esse vídeo vai refletir a minha opinião, E você pode livremente discordar, inclusive deixar a sua Tire List aqui nos comentários do vídeo, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar aqui pela Alex. Eu tenho que ser sincero, eu gosto mais da Alex do que do próprio Steve. Vou colocar a Alex no incrível ou no muito bom? Vou deixar lá no muito bom, vai. O doguinho raivoso. É o doguinho com raiva, não sei se vai ter outro. Mas o doguinho eu gosto, ele muitas das vezes é o nosso companheiro. Vou deixar ele no incrível, a gente pode interagir muito com ele. É um dos personagens que eu mais gosto no Minecraft. Temos também o Axolot, olha só o Axolot, cara. Tá nessa lista também. Muita gente ama o Axolot, acha uma coisa sensacional de outro mundo. Mas pra mim no Minecraft ele não passa de outro peixe. Pode ser bonito e tudo mais, mas é um peixe. Então vou botar no bom, vai. Vou botar no bom. Morcego, ô bicho chato. Mas por mim eu acho que ele dá uma preenchida nas cavernas, Então vou deixar no terrível e não nutir isso daqui. Abelha. Abelha é legal. Mas falta função pra ela, na minha opinião. Então vou colocar no ruim. Eu acho que ela falta coisa, viu? Eu mesmo nunca interagi com uma abelha sem estar jogando com mod. Eu acho que falta coisa pras abelhinhas. O Blaze. A gente tem muita funcionalidade pro Blaze. A Blaze Power que dropa dele. É um dos melhores mobs que tem no Nether. Então eu com certeza vou colocar ele no muito bom. Gosto do Blaze. Gosto mesmo. A Vaca de Cogumelo Marrom. Eu nem sabia que existia. Pra mim era só a de cogumelo vermelho. Ai, que legal. Incrível. Acabei de descobrir a existência dela. Temos aqui o Gatinho. Gatinho. É incrível, cara. É o mesmo conceito do cachorrinho. Gostaria de aplicar ao gatinho aqui nesse vídeo, tá bom? Os dois são sensacionais. Uma interação muito legal no jogo. Então eu coloco eles no incrível. Pode ser. Temos também a Aranha Envenenada. Bicho chato. Porém, tem uma mecânica legal. Então eu vou colocar ele no bom. Beleza? O Creeper do raio. Cai um raio no Creeper, ele fica com essa aura em volta dele. Causa muito mais dano. Parece que se explodir outro Creeper, ele dropa uma cabeça. Ah, eu não vejo grande utilidade. É muito difícil a gente encontrar ele. Mas é legal. Então eu vou botar no bom. Beleza? Zumbi na Galinha. Todo mundo fala que isso é extremamente raro. Mas na minha série eu encontrei uns 20 desses. Pode conferir no cardzinho. Vou colocar o Zumbi na Galinha no bom também. Justamente por eu ter visto ele tantas vezes. E o pessoal fica falando que é raro. Pra mim é uma coisa extremamente comum. Temos a Galinha. Olha só essa Galinha, hein? A Galinha eu vou colocar no muito bom. Porque a Galinha é um bicho essencial nos jogos de sobrevivência. Penso eu. Temos no Stardew Valley. Temos no Minecraft. E temos em muitos outros jogos. Então a Galinha ganha um posto especial ali. Beleza? O peixe. Bom, esse peixe aqui é meio feio. Vou ser sincero. Eu vou colocar no ruim. Eu não gosto muito desse peixe. Não tem muita cor. Você confunde ele com areia. Não achei ele muito bonito. O outro peixe vermelhinho eu já acho muito bom. Acho que preenche bastante o mar. Tem uma cor bonita. Então ele merece um espaço especial ali. Nós temos também de peixe. O peixe palhaço, né? Do Procurando Nemo. Esse eu acho incrível. Esse eu acho muito legal. Apesar de você não poder cozinhar ele, né? Sem mod. Eu acho que falta utilidade pro coitado. Mas vou colocar ele no incrível. O Creeper normal. O Creeper normal é a cara do Minecraft. Sem ele talvez o Minecraft não tivesse sido tudo o que ele é. Porque o Creeper é realmente um diferencial no jogo. Vou colocar no incrível e no primeiro lugar do incrível. Porque pra mim nada ultrapassa o Creeper no Minecraft. O Panda, cara. O Panda é muito legal. Eu vou colocar no muito bom. Ele não... Será que chega a ser incrível? Eu acho que não chega a ser incrível. Porque eu sempre quero levar o Panda pra casa e não consigo. É muito longe os biomas de bambu. De todo lugar que eu nasço. Então por isso, coisa que eu inventei na minha cabeça. Eu vou botar o Panda em muito bom, beleza? A vaca. A vaca, cara. A vaca é essencial no jogo. Vai ser muito bom também. Apesar de eu achar que a skin dela podia ser revista, tá? A vaca, apesar de ser um ícone, já tá muito antigo, né? Vamos dar uma... Criar outras variações de vaca. Criar uma vaquinha branca. Uma vaquinha preta. Às vezes é a mesma skin, mas... Mudar a cor, sabe? Vamos lá, Mojang. Tá precisando. Esse bicho eu não conheço, tá? Com todo respeito. Deve ser de uma versão aí que eu não conheço. Vou deixar ele de lado. Esse Wither Rosa também não conheço. Os que eu não conheço eu vou deixar de lado, beleza? O Golfinho, cara. É incrível. Pra mim o Golfinho foi uma das melhores edições do jogo. Ele é sensacional. Te guia até tesouros. Te dá velocidade rápida. O Golfinho é muito bom. O Afogado, cara. Tira isso daqui. Tira isso daqui. Que bicho chato. Ninguém suporta esse Afogado. E o cara pior ainda quando tá com o Tridente. Não sei se tem um separado aqui só do Tridente. Mas que cara chato que te mata com dois hits. Fazendo agora aqui uma pausa rápida. Pra lembrar vocês que eu faço lives na Twitch. Estou lá todos os dias. E a gente tá jogando Minecraft Mundo Encantado 2. A continuação da nossa série de Minecraft com mais de 90 mods. Passa lá pra conferir que tá sensacional. Jogando eu e o Vinisek. Que canal dele tá no cardzinho. Tá bom? E agora continuando. O Burrico. O Burrico é sensacional. Vou colocar aí muito bom. Só que como ele é só uma variação do cavalo. Poucas mecânicas diferentes e tal. Vai cair pro bom. Apesar de eu gostar muito dele. O Boss da Água. Cara, ele é muito incrível. Porém, falta mecânica pra ele. E é tão... Sei lá, eu não sinto a mesma empolgação matando ele. Que eu sinto com o Ender Dragon. Então ele vai cair pra muito bom. E o Ender Dragon vai ficando incrível, beleza? Porque eu realmente gosto do conceito do Dragão do Filho. O Enderman, cara. Outro ícone do Minecraft. Vai entrar aí muito bom. Apesar de ser um cara chato. Ele é um chato que você suporta. É um chato útil. Diferentemente do Morcego, né? Mas é um chato legal. Então ele vai ficar lá. Esse bicho aqui eu não conheço. Acho que é o tal do Shulker. Eu nunca vi ele. Esse aqui é o Necromance. Sei lá o que das contas. Que chama os bichinhos. Vai ficar em bom. Gosto da mecânica. Porém, é irritante. A Raposa. Adoro. Maravilhosa. Vou colocar em muito bom. Gostaria que ela fosse domesticável com mais facilidade. Temos o Guest. O Guest, cara. É incrível. É outro ícone. Que só o Minecraft poderia trazer pra gente. A Lula Brilhante é uma vergonha, né? É uma vergonha. Vou colocar no ruim. Por quê? Porque ela é difícil de você achar. Muito útil. Tem uma utilidade muito legal. Mas ela veio num concurso. Em que outros mobs poderiam ter entrado. E os outros seriam muito, muito mais úteis do que a Lula Brilhante. Então o destaque aqui não vai pra ela, não. Agora temos um mito, cara. Um mito. E esse é literalmente um mito mesmo. É o Herobrine. O Herobrine, por favor. Já tá velho. Mas o pessoal ama fazer uma série de Minecraft com o Herobrine algum dia. Ele não existe no jogo base. Mas por ser considerado uma figura ícone do jogo. Tão conhecido quanto o Creeper. Eu vou colocar ele no incrível, tá bom? Os carinha da água que fica te atacando o tempo todo. Vou colocar em bom. Legal, porém irritante. Então a maioria nessa parte aqui é legal. Mas me irrita. Então tá em bom. Esse javali do Nether é muito bom. Ajudou pra encher o Nether. Mas é chato pra caramba. Temos o cavalinho normal. O cavalo é legal. Um bom companheiro. Zumbi do deserto. Não tem nada de diferente nele. Falta função no zumbi do deserto. Por isso ele fica aqui em ruim. Mesma coisa da lula, da abelha, do peixe. Eles são bons, tá? Só que eu acho que falta coisa pra eles. Tinha que mudar alguma coisa. Não sei. Na minha opinião eles estão insatisfatórios. Do jeito que estão. Vaca de cogumelo. Mais um ícone que vai pro incrível, tá bom? O passarinho. Muito bom também. Jaguatirica vai pro muito bom. Porque é só uma variação do gato. É tipo... O burrico aqui, sabe? Só que a jaguatirica eu ainda deixo aqui no muito bom. Temos aqui o outro burrico. Vem aqui também. Aqui ó. Junto com o outro burrico. Cadê? Vem de cá. Esse cara do arco. Não gosto muito. Vou colocar em terrível. O golem de ferro. Parceiraço. Vem na parte do incrível. A ovelha colorida. A famosa jeb. Vem também na parte do incrível. Temos os coelhos. Eu vou colocar na abelha ali. Porque eu acho que falta coisa pra ele também. Só com o mod pro bicho realmente ficar legal. Temos também a lhama. A lhama é muito bom. Eu gosto muito da mecânica dela. Foi uma ótima adição. Magna Cube. Magna Cube vem no muito bom. Ao lado do slime. Seu parceiro aí também. Vem pro muito bom. Os piglins. Eu preferi o design antigo deles. Vem pro muito bom. Ambos ali. As suas variações, né? O roglin e o piglin. Sei lá das quantas. Eu não sei o nome direito. O porco, cara. O porco vem aqui ao lado do creeper. Porque ele é incrível. É outro ícone do Minecraft. Tão conhecido quanto o próprio creeper. Vem agora o cara aqui do arco. Da besta, né? Muito bom também. Vou colocar o urso polar ao lado da abelha. Que eu acho que falta mecânica pra ele. Tá bom? Falta muita coisa. O outro coelho, cara. Outro coelho. Pra que dois coelhos de uma cor? Sendo que nenhum tem tanta utilidade assim. Ah, dá licença. Baiacu. Baiacu é legal. Vou colocar em bom. Deixa lá. Falta coisa, mas é bom. Esse cara que vem atacar a gente quando tão invadindo ali a vila. Nossa casa. Vou colocar em muito bom também. É legal. Javali. Sei lá que bicho é esse. A ovelha clássica. Vem no incrível também. O shulker. Esse aqui que é o shulker. O outro sei lá qual que é. Cara, eu não entendo muito o shulker. Pra mim ele é a mesma coisa do baú. Só que é um baú que te agride. Vou deixar ele aqui por não conhecer muito ele. Não vou nem incluir ali na tire list, não. Esqueleto no cavalo zumbi. Cara, esse é incrível. Bem raro, mas incrível. Cavalo zumbi. Cavalo esqueleto, né? Também é incrível. O próprio esqueleto eu deixo no muito bom. O esqueleto na aranha eu já deixo no incrível. Porque eu gosto do conceito. E devia ter um zumbi na aranha também, tá? Devia realmente ter. A aranha. Gosto. Vai no muito bom. Já a lula, cara. A lula é presidente. Então vai no muito bom. Temos o Steve. O Steve é legal. Mas eu vou deixar ao lado da Alex. Pra ninguém falar que eu tô tendo preferência por um, preferência por outro. O Steve tá ali ao lado da Alex, beleza? Temos também. Esse cara aqui. Que é meio fantasmagórico. Vou botar aqui em ruim. Não conheço muito sobre ele. Esse cara aqui. Muito difícil de você usar ele lá no Nether. Vou botar em bom. Outro coelho. Mesmo conceito dos coelhos anteriores. Deixa o de cá. Outra lhama. Uma variação da lhama comum, né? Essa é a lhama do vendedor. A parte boa é que você consegue um laço com ela. Então vem muito bom também. Temos o Ghast. Ué, calma. Esse Ghast aqui é do Twilight Forest. Não tem um Ghast assim no jogo normal? Tem? Eu acho que não, hein? Então vou deixar ele aqui até de lado. Villager. Os villagers são incríveis. Temos também as tartarugas. Que eu acho muito bom. Temos também o cara aqui que cuida lá da fortaleza. Esse fantasminha, cara, é um saco. Mesmo o conceito da aranha venenosa é bom, mas me irrita. Então fica ali. Esse cara aqui é bom, mas me irrita. Porque ele fica fazendo... Na sua porta toda hora e isso dá raiva. Esse é o boss novo, não conheço. Ainda não tive a experiência de jogar com ele. Essa é a bruxa, cara. Tem bicho mais chato que bruxa? Vou deixar em ruim. Outro boss do jogo. Temos o Wither. O famoso Wither Skeletron. Bom, o Wither eu vou colocar em muito bom. Porque ele é legal mesmo. Esse cavaleiro esqueleto do Nether é das sombras obscuro. Vai vir aqui em muito bom. O cachorrinho. Esse aqui é o cachorrinho mesmo. O outro era o lobo. Então o cachorrinho vem aqui e o lobo vai descer para muito bom. Cachorrinho no incrível. Esse aqui que é o Roglin. Uai, mas tem diferença entre um e outro? Eu sei lá. Vou deixar esse aqui embaixo que eu não conheço. Ah, é que esse aqui é o antigo. E esse aqui é o novo. Ah, vou pôr no mesmo lugar que estão os outros, né? Aliás, esse aqui para mim sobe. Minto. Esse aqui para mim sobe. Esse aqui já fica aqui. Temos agora o clássico zumbi, que também vem ali no incrível. Temos o Villager zumbi, que também vem no incrível. O legal é que você pode curá-lo. E acho que é isso dos mobs e seres que eu conheço no Minecraft. Assim fica a minha mega tier list dos mobs de Minecraft. Olha só, hein? Está bem distribuído, eu acho. Concorda? Não concorda? Bom, se aproxiga nos comentários, deixa a sua opinião e fala como ficaria a sua tier list de Minecraft. Estou jogando Minecraft na Twitch de segunda a sexta com o Vinisec. Canal dele no cardzinho de cá. E obrigado por acompanhar o vídeo. Um beijo!